A ILHA DOS SENTIMENTOS Era uma vez uma ilha onde moravam o amor, a alegria, a tristeza, a sabedoria e todos os outros sentimentos. Porém, um dia, seus moradores foram avisados de que aquele lugar iria afundar e desaparecer completamente. Diante dessa tão temerosa notícia, houve uma grande correria e cada sentimento queria deixar a ilha o mais rápido possível. Pegaram seus barcos e partiram. Contudo, o amor, já cheio de saudosismo, queria ficar um pouco mais naquela ilha antes que ela submergisse totalmente. Quando, por fim, estava quase se afogando, começou desesperadamente a clamar por socorro. Nesse momento, estava passando a riqueza em um lindo barco. O amor, abanando a mão, pediu a ela Riqueza, me leve com você Não posso Há muito ouro e prata no meu barco Portanto, não há lugar para você Ele pediu ajuda à vaidade que também vinha passando Vaidade, por favor, me ajude Não posso te ajudar, amor Você está molhado e desse jeito vai estragar o meu barco novo Então, o amor pediu socorro à tristeza Tristeza, me leve com você Ah, amor, estou tão triste Mas tão triste Que prefiro mesmo é ir sozinha Também passou a alegria Mas ela estava tão alegre Que nem ouviu o amor chamá-la Já angustiado, o amor começou a chorar Foi quando ouviu chamá-lo Uma delicada e compassiva voz Vem, amor, eu levo você Era um velhinho muito bondoso Aparentando muita paz e tranquilidade O amor ficou tão feliz com o seu caridoso gesto Que se esqueceu de perguntar o nome dele Contudo, chegando em terra firme Ele perguntou à sabedoria Sabedoria, quem era aquele velhinho que me socorreu Trazendo-me aqui para a praia em perfeita segurança A sabedoria respondeu Aquele era o tempo O tempo? Mas por que só o tempo me trouxe? Ora, amor, é porque somente o tempo É capaz de entender você e suas manias Mas por que só o tempo me trouxe? Amém 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 Amém.